Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Vou tentar ser o mais sincero possível dessa vez, que das outras vezes eu acabei não sendo 100% sincero com o que está acontecendo com o canal, velho. E primeiro, a motivação de eu estar fazendo esse vídeo aqui é devido a vocês inscritos e a esse comentário que está aparecendo aí embaixo agora, que é de um inscrito antigo do canal, que comentou no último vídeo que eu postei com música. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui, né, finalmente esclarecendo para vocês o que está acontecendo, beleza? Bom, galera, é o seguinte, galera. Antes de mais nada, a gente tem que ter algumas explicações e eu peço que você assiste esse vídeo até o final, antes de eu começar. Bom, galera, na vida, velho, tem por fases, né, cara? Na vida é que são fases. Teve a fase que eu queria ser policial, teve a fase que eu queria ser jogador de futebol, teve a fase que eu queria ser youtuber. Que eu queria viver do YouTube. E, infelizmente, galera, não é mais o que eu quero, não é mais minha prioridade, né, cara? Como vocês devem acompanhar o YouTube, vocês sabem que geral está reclamando do YouTube, está falando que os vídeos não estão mais monetizando. E isso aí realmente é verdade, galera. Os meus vídeos, por exemplo, quase não tem propaganda nenhuma mais, porque meu canal é pequeno e tal. E não tem como eu viver do YouTube, não tem... Mesmo se meu canal fosse cheio de propagandas, eu também não ia conseguir viver do YouTube. Por quê? Porque meu canal é de COD, galera, e crescer com COD e viver de COD no Brasil é muito difícil. Tem alguns motivos. Um deles é o nosso idioma, né, galera? Como a gente fala português, é só você ver que não tem muitos países que falam português. Então, é difícil de crescer por causa disso. Se você analisar, tem Portugal, mas nem todos os caras que moram em Portugal, eu acho que gostam de assistir. Porque é português, só que é um pouco diferente, tá ligado? Tem alguns países da África também que falam português, que eu tô ligado. Mas se você parar pra pensar, países que falam inglês, países que falam até espanhol, são muito mais. Então, por isso que COD, galera, no Brasil está em decadência. Eu acho que isso é uma influência também. O segundo motivo, galera, é que a comunidade do YouTuber de COD, assim, em geral, não se ajuda, tá ligado? Tem o Hayashi que tá lá em cima, o canal, é o maior canal de COD do Brasil. E, tá ligado, ele não tem o dever de ajudar ninguém, tá ligado? Eu sou muito fã dele, isso fique bem claro. Ele não tem o dever de ajudar ninguém, mas eu acho que se ele quisesse fazer a comunidade de COD em si crescer, ele poderia dar uma força pra quem merece. Não dizendo que eu mereço, mas pra canais que merece, pra dar um up, né, galera, na comunidade. Então, velho, crescer COD no Brasil realmente é muito difícil. E em relação a prioridades, galera. Antigamente, quando eu comecei a jogar COD, lá em 2012, eu acho que foi no finalzinho de 2011, pra 2012, no MW3, que eu comecei a jogar COD online, a minha prioridade era jogar COD. Eu ficava o dia inteiro jogando COD. E desde quando o canal começou em decadência, acho que foi no ano passado, A minha prioridade não é mais essa, né, galera. Não é mais jogar COD. Quer dizer que eu vou parar de postar vídeo de COD? Quer dizer que eu vou parar de jogar COD? Não. O que quer dizer, galera, é que simplesmente, se tiver, por exemplo, se eu tiver que jogar bola na rua, ou tiver que jogar bola em algum lugar, qualquer coisa que seja, a minha prioridade antes era jogar COD. Então eu não ia jogar futebol e ficava jogando COD. Hoje em dia não é mais assim, galera. Minha prioridade não é mais ficar jogando COD. Se tiver alguma outra coisa pra eu fazer, eu vou fazer essa outra coisa. Porque, pra mim, COD já deu. COD é uma coisa que eu sempre vou jogar. Porém, a minha prioridade não é mais COD. É isso que eu quero que vocês entendam. E por que não tem vídeo? Porque eu não jogo COD. Porque se tiver outra coisa pra fazer, eu vou fazer outra coisa. Simples assim. E é isso que eu quero que vocês entendam, galera. Não se desinscreve do canal. Eu tenho novos projetos pra fazer, que eu já falei pra vocês, de fazer motovlog, de... Eu quero ter um carro turbo. O meu sonho agora, galera, é em ser um preparador de carros. É uma coisa que... Não sei se é o que eu quero realmente trabalhar, mas é uma coisa que eu quero aprender pra eu mesmo poder mexer no meu carro. Eu quero ser um preparador. Tá ligado? E eu não comecei ainda, galera, porque eu não tô trabalhando. Mas assim que eu começar a trabalhar, eu acho que as coisas vão mudar. Porque a primeira coisa... Eu vou realizar um dos meus sonhos, que é de ter um carro turbo, né, cara. A primeira coisa que eu vou fazer é comprar um carro. É claro que isso aí demora, né, pra tu botar o turbo, fazer toda a preparação e tal. Mas assim que eu começar a trabalhar, tu tá trabalhando, tu tem dinheiro, tu vai lá e faz, tá ligado? E comprar uma moto pra fazer motovlog, eu também quero fazer, mano. É uma coisa que eu quero, tá ligado? A prioridade não é mais COD, é as outras coisas. Sair por aí, tá ligado? É isso que vocês têm que entender. Como eu falei, não se desinscreve do canal, cara. Vai ter vídeo de COD ainda. Por exemplo, eu tava afim de jogar COD, eu fui lá e gravei um vídeo. Inclusive a gameplay que tá aí, eu não falei, tá de fundo aí de COD, eu não sei o que vai ser. Mas vai ser alguma gameplay de Black Ops 2 aí, beleza? E eu queria pedir desculpas, cara, na verdade, pra vocês. Por isso que eu tô gravando esse vídeo. Eu tô tentando ser o mais sincero possível. Por causa do de vocês, cara. Que espero eu estar postando vídeo, que me acompanha há bastante tempo. E principalmente pros inscritos antigos, cara. Eu sei que eu tô levando pra vocês, mas eu quero que vocês me entendam, cara. Esse tipo de comentário aí... Eu fico triste, tá ligado? Porque eu me esforcei demais pra chegar onde eu cheguei. Esses 36 mil inscritos que eu tenho hoje foi muito suado, né, cara? Três anos de canal, pra quem não sabe. A gente teve muitas conquistas aqui no canal. Que eu fico imensamente agradecido a vocês, cara. Que vocês estão assistindo, porque... Eu só consegui só vocês. Isso aqui, ó, galera. Essa tatuagem aqui. Foi vocês que me deram. Vocês me ajudaram a conseguir isso aqui. Tem também aqui, ó. O controle. Que eu gravei um vídeo mostrando, mas eu devia ter gravado um vídeo mostrando o que ele faz. Eu não fiz ainda. Eu tenho que fazer. Inclusive eu peço desculpas pro Júlio da Rapid Fire Brasil. Não sei se ele vai estar assistindo. Não sei se ele me acompanha. Mas ele que mandou pra mim com patrocínio. Eu devia... Eu fiz o vídeo abrindo a caixa, mostrando do certinho. Mas eu queria fazer outro vídeo mostrando o que o controle faz. Eu acabei não fazendo. Pretendo fazer. Então eu peço desculpas aí. O Xbox One. Ele tá ali, ó, galera. Vocês não vão conseguir ver. Foi um patrocínio do canal. Queria agradecer a Denilson da Nova Era Games. Se você quiser comprar jogos, controle, qualquer coisa que você quiser, acessórios. Tem tudo lá na Nova Era Games. Use meu cupom aqui na descrição. O que realmente, galera, fez eu continuar postando vídeo foi o Xbox e foi o controle. Se não tivesse ganhado o Xbox e o controle, eu já teria parado com o canal. Talvez não tivesse parado. Mas a quantidade de vídeo que já é pequena, talvez seria menor ainda. Porque como eu ganhei no Xbox One, a parceria foi de um ano, tá ligado? Eu postar vídeo divulgando a loja. Então vocês têm que agradecer a Denilson por eu estar aqui até hoje. Eu não quero parar o meu canal, galera. Como eu falei, a única coisa é que a minha prioridade hoje é outra. Beleza? Bom, galera, esse vídeo ficou longo. Eu peço que vocês me entendam. Se você tá assistindo até agora, você é aquele inscrito foda. É pra vocês que eu tô fazendo esse vídeo. De novo pra quem só entrou aqui, se desescreveu do canal e deu deslike. É pra vocês que esperam eu fazer vídeo, que esperam eu fazer live. Inclusive sobre as lives. Eu fiquei muito decepcionado. Eu troquei de internet. E o cara falou que ia ser 2 MB de upload. Aí com 2 MB de upload eu consegui fazer live de qualquer coisa. Só que infelizmente era 10 MB por 1 de upload. Então as lives fica... Não é esse... Não dá pra não fazer live ainda. Mas não fica na qualidade top. E não me agrada. Eu tenho que aumentar um pouco mais a minha internet. Se eu começar a trabalhar, em breve eu vou aumentar. E live aí com certeza vai ter. Porque live não precisa eu estar gravando. É só eu... Pô, quero jogar. Vou ali, abro a live. E já era, tá ligado? É muito mais simples. Então, galera. Acho que foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o likezinho aí pra ajudar o canal. E espero que vocês me entendam aí. Porque tá tendo pouco vídeo no canal. E se você gosta do canal, deixa o like aqui. A meta vai ser bem baixa nesse vídeo. Vai ser 300 likes. Se você gosta do canal, deixa o like aí. Vamos ver se vocês me surpreendem. E conseguimos bater um pouco mais de likes. Beleza? Como de costume, hein? Fiquem com monstro. Sempre quando eu faço vlog eu faço isso, né, cara? Pra mostrar que eu sou franquinho. Mas, né, fazer o quê, né, mano? Acontece com as melhores famílias. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixa o like aí. Tenta bater os 300 likes aí. E esse vídeo aqui é pra vocês que gostam do canal. Beleza? É isso aí, galera. Vamos te inspirando por aqui. Valeu. Falou. E... Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.